Se você acha que seu casamento está um saco... Você não vai dormir nessa cama. É mesmo. Em qualquer lugar, mesmo nesse quarto ou nesta cama. Muito cuidado para não entrar em crise e tirar de vez. Eu parei de tomar a pílula há três meses. Ela vai ter um bebê. Filme inédito em tela quente. Nesta segunda, depois de Meu Bem.